Barcelona contrata Carlos Eduardo e o Real Madrid segue na mesma para a próxima temporada. Isso porque o time de N11 acaba de conquistar a Supercopa da Espanha batendo o maior rival Barcelona por 3x1 e o garoto segue sonhando com a Copa de 2030 para buscar mais uma taça para o Braza. Vocês estão sabendo que os nossos dias contados aqui no Real Madrid é mais do que verdadeiro. É mano, estamos aí com o último ano de contrato, os últimos 6 meses e não assinamos até agora. Na verdade são menos de 6 meses, muito menos que isso. Faltam 2 semanas para fechar a janela e o nosso contrato vai terminar aí dia 31. Para onde o N11 vai jogar é a pergunta que todos querem saber. Muitas pessoas pedindo para ele voltar ao futebol brasileiro e se a gente voltasse o calendário de lá já está na metade e estão nas quartas de final São Paulo, Atlético Mineiro, Fortaleza e Vasco da Gama. Teria que ser um desses 4 clubes para a gente disputar a liberta. Ou de repente poderíamos jogar no Palmeiras, Flamengo ou até o nosso querido Corinthians que foi onde o N11 brilhou. Mas olha só onde está o Corinthians. 18ª posição na zona do rebaixamento, muito próximo de voltar à Série B. O N11 iria ajudar muito, mas a gente tem que levar em consideração o realismo dessa série. Ele é um dos jogadores mais bem pagos atualmente. A gente poderia voltar ao futebol brasileiro por empréstimo, já que a gente não está renovando com o Real Madrid. Ou de repente ir para jogar só 6 meses mesmo e depois voltar ao futebol europeu. Mas eu acredito que é melhor a gente continuar mais uma temporada por aqui. Já que para o Palmeiras a gente não vai nem a pau. Ele é o maior rival do Corinthians, o clube do coração do N11. Agora o Flamengo. A gente tem sim chances de jogar, porque na vida real é o time que tem mais dinheiro no futebol sul-americano. E se você está curioso para saber toda a história do N11, desde o seu primeiro jogo até o final, fica ligado aqui no Messi, um inscrito do canal que simplesmente coloca todos os dados. Todas as passagens por clubes, todos os campeonatos, todos os gols marcados, assistências, os títulos em geral, tanto pelos clubes quanto pelas seleções. É simplesmente incrível, mano. Todos os méritos aí para o moleque. Ele é bom demais. Até o porcentagem de disputa de pênaltis o N11 tem, ele coloca. Cara, fora de série, mano. Todas as artilharias também. Parabéns ao Messi aí, que sempre comenta em todos os vídeos. Então olhem aí, mano. Quem estiver curioso, toda hora ele está atualizando. Vamos fazer a estreia contra o Raio Valecano e depois tem o anúncio do Bola de Ouro. Será que a gente tem alguma chance de estar entre os três melhores da Europa? Temos o Zaragoza também até chegar o último dia da janela. O que pode ser uma renovação com o Real Madrid ou o fim da nossa trajetória por aqui? Muita gente comentando e eu digo uma coisa. Tem um lado negativo. A gente não venceu uma Champions e muito menos conquistamos a La Liga. Será que o moleque vai ficar mais um ano por aqui? Nessa temporada também a gente vai tentar não ficar trocando tanto de chuteiras. Talvez uma ou outra que vai dar sorte. A gente vai tentar ficar com ela o máximo de tempo possível. E a que eu vou escolher agora é essa amarela da Nike Mercurial. Comenta aí a ideia que você está tendo. O que vocês querem realmente que o N11 vai seguir. Vai ficar no Real Madrid. Vai sair. Vai continuar no futebol europeu. Vai voltar ao futebol brasileiro. E tentar recuperar o Corinthians. Que está em uma situação gravíssima. No momento sendo rebaixado. Vai para o Flamengo para tentar a próxima Libertadores. Vai para o Palmeiras. Dá um drama gigante para os amantes da fiel torcida. Cara, muito cabuloso. Vamos lá então, rapaziada. Oitava temporada. Agora terminou a Copa. Super Copa. A gente vence. E vamos tentar trilhar uma grande temporada. Para buscar a primeira bola de ouro. O primeiro prêmio The Best. Bola de ouro vai ter daqui a pouco. Arregaça o botão do like. A meta você sabe, mano. Mil likes. Vai lá. Bate mil para a gente definir o futuro do moleque. Se inscreve. Ativa o sininho. E confiram o Geração Gamer 2. O meu canal de futebol mobile. Que está bombando com uma série de DLS 22, mano. Caso a gente consiga ficar aqui no Real Madrid. Vamos pedir a número 11 mais uma vez. E ele começa com o pé direito. N11 cruza Vini Malvadeza. Bota lá dentro. É gol. Do Real Madrid. Será que vem sinal aí? Será que é um sinal? Que é a temporada. Vai ser por aqui. Esse entrosamento com o Vini vai crescer ainda mais. A gente vai brilhar por seleção. E por Real Madrid. Aí o Valecano. Mete bola na área. Ela sobra. Camavinga dele para o N11. Já viu, Vini? Olha só a qualidade nesse passe. Vem Real. Vem Madrid. E vamos lá, Vini. Vai chegando na boa. Tocou. Não chega no Vini. Aí a defesa perde. O Nátio recupera. Bola com o Camavinga. Deixou no chão. O N11 busca. De novo no Nátio. O Monreal. Dele para o Vini. Do Vini para o N11. Na linha de fundo. Na boa tentou puxar. E a gente escapou, cara. Mas ganhamos o escanteio. Vai vir bola cruzada. Ela vem curta. O N11 está ali de fora da área. Pediu na entrada dela. Preparou o Canudo. Chutamos em linha reta. O Nailopes. Vai tocar ela ali na frente. Tirou de peixinho a defesa do Real. Vamos lá. Olha o bebê, cara. Bebê atacante do Raio Valecano. Recebeu o bebê que está grandão. Bola na área. Cabeçada ali. Era perigosa a jogada. Acompanha a bola. Vamos lá, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Na boa com o N11. Chegou para o fight. Tentou, rabiscou. Deixou no chão ainda com ele. Bola não sai. Vamos olhar para o meio. Dá o tapa. É tua, Valverde. Do Valverde. Na beirada. Outra bola. Rola de primeira. Não, velho. Errou o passe. A gente já estava armando a canhota para chutar. Aí o Camavinga. Eduardo Camavinga com o Vini. Mátio Monreal já recebe. Volta no Camavinga. Real Madrid bem entrosado nessa temporada. Os caras só tocando de pé em pé. N11 toca bem para o Vini. Estamos pedindo. Manda. Manda, Vini. De fora da área. Preparou. Já puxou para a direita. Gol. Real Madrid é de N11. Uma assistência. Agora um gol. A temporada está de olhos lindos. Azuzinhos brilhantes para o N11. Bota lá, mano. Está dentro. 2x0. Aí o Valecano vai tentar descontar ainda no último lance da primeira etapa. José Angel. Cara, em boa trave. Bola voltava aí para o bebê. A gente tirou. Fim do primeiro tempo, né, cara? Excelente início de temporada. Mais uma jogada. Vamos lá. No clima, cara. De primeira. Acabou essa. É para o Rodrigo. Não é o Rodrigo, cara. Não é o Rodrigo que estava ali. N11 segurou no corpo malandramente. Acabou essa falta. Já cobrada a coxinha. Valverde. Aí o toque. N11 na boa. Finta. Traz. Traz. Vem. Vem mais um pouco. Vem mais um pouco. Marcação. Aperta. Ele toca. Erro. Passe para o Vini. Era a bola para fazer o terceiro. Falta perigosa. José Angel. Pousou. No ângulo. No ângulo. Gol do Raio Valecano. O time deles voltam para o jogo. Em 75 minutos. Ainda tem muito jogo pela frente. Vai, time. Vamos acordar para o jogo. Uh. Pegaram o N11. Pegaram e pegaram feio, hein. O moleque está sentindo. Está caído ali. O juizão não para o lance. Segue. Vai. Se levanta no sacrifício. Eu acho que vai ser lesão, hein, cara. Eu acho que vai ser. Álvaro Garcia. Bola para o Raio. O N11 tomou uma pancada violentíssima. O juizão sequer parou a jogada para dar no mínimo o cartão amarelo. Segue o time. Vini. N11. A gente deixa escapar. Recupera. Toca. Valverde. Vamos. Acompanha a jogada. Aí tem o tapa também. E é bola lançada. Vai. Escorou. Escorou. Está contigo. Vamos, moleque. Chega na linha de fundo. Tentou. Cavou. Mais uma falta o N11. E ele segue sentindo. Ah, velho. Ah, mano. Eu não acredito. Aí o Valecano tentando ali. A gente recupera com o Rodrigo. Era o Rodrigo mesmo naquele primeiro lance. N11 rasga. A gente consegue a vitória. Mas provavelmente estamos diante de uma lesão grave do nosso camisa 9. Eleito aí o melhor em campo. Seguimos aí com 87 de over nessa temporada. O objetivo é evoluir bastante. Velocidade ele tem 97. Aceleração 93. Vamos tirar alguns pontos de treinamento nisso. E focar em outras áreas. Para a gente tentar aumentar o overall. Para tentar chegar aí, quem sabe, aos 90 um dia. Anúncio do Bola de Ouro. Expectativa. Opa. Mohamed Kudos ganhou Bola de Ouro. Claudinho, brasileiro, ficou em segundo do Zenit, né? E também teve o cara ali do Underlet. O Vercharen. Meu amigo. Que anúncio mais sem noção, hein? Bora para o segundo jogo ali. Se liga, cara. Tem alguns jogadores novos contratados. Inclusive o lateral direito de Ouzá. Ele chegou nessa temporada. Aí no banco de reservas também tem o Perri. Volante 76. E outros jogadores como o Condré, o zagueiro 78. Se eu não me engano. Bora lá então, rapaziada. Autoriza o árbitro. Tem bola rolando contra o Zaragoza. Bom, moleque. Vamos trabalhar um pouco pela direita também. Só no Vini lá. Já está ficando manjado. Meu Deus. Nosso Carmeza 10 conseguiu a facente sair com bola e tudo. Bola de graça para o Zaragoza. Tem bola do Cuba ali na ponta. O N11 pede no meio. Oh, soltou um bambu. O goleiro defendeu. Me pergunte como. É a defesa histórica da temporada. Já pode anotar. Meu amigo. Olha o cubo. Rolando ela para o N11. Tenta a velocidade. Dá o tapa ali. Com o Valverde. Carimbo. Para fora. Vem bola. Vamos lá. Chegou na boa. Girou. Já bateu no canto. Não saiu tão forte. É o início do segundo tempo. A gente não jogou tão bem aí na primeira etapa. Apesar do time ter pressionado mais. Zaragoza realmente veio só para se defender. Apesar também de estar jogando em casa. O N11 vem buscar essa. Bola quadradinha ali. Bem fora. Ainda bem que não tinha ninguém na marcação. O N11 devolve contra o Mene. Tornar a passagem. Ele devolveu muito atrás. E a gente manda na boa. Na frente. Pediu de volta. E agora no mano a mano. Tentou 360. Árbitro nem olhou né. De repente a gente cavaria um pênalti ali de malandragem. Casemiro vem buscar. Aí o capitão do Real com o N11. Devolução. Cavou ela. Na medida para o cubo. O N11 pediu a frente. Bola vem o queimando. Ele gira. Ele consegue perder a bola. Bora time. Bora. Bora acreditar nessa. Tio Amene. Tocou para o N11. Ô carrinho. Na boa. Na bola. Recupera de novo o Real Madrid. Está com o cubo. Japonês já viu o N11. Dominou. Matou na caixa. Tocou para o Tio Amene. Banheira do Camisa 12. E o Zaragoza veio queimando. Essa bola para tentar. 1x0 o Salvador para eles. Olha onde passou mano. Bem próximo a trave do Courtois. Vamos pedir essa aí. Para correr. Nossa senhora. Tinha um zagueiro ali. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Vinícius Júnior. Júnior finalizou por cima. N11 protege. Toca bem. Vamos na velocidade do Asensio. Minutos finais. Pode ser agora. Asensio não. Asensio não. Deu a bola no Álvares. Que presente foi esse mano. Matou o nosso ataque. Vou te falar. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Bola ali. Camisa 8 de biquinho. Zaragoza. 1x0. Quem não faz leva. Só vai cara. Só vai mano. Cavou essa ali. Ainda acredita. Tirou a defesa. É lateral. Real Madrid. A gente pode ter a chance do empate. Várias alterações. Uma delas o Vinícius Júnior. Ele saiu a raridade. Aqui o N11 puxa. Ela puxou demais. Mas não tinha mais ninguém também. Acaba o jogo. 1x0 o Real Zaragoza. Chegamos então ao último dia da janela. É a nossa sequência. Ou renova com o Real Madrid. Ou será que tem oferta? Tem mano. PSG mano. Para jogar com Neymar, Rimbapé e Lionel Messi. O que a gente faz? Cara lá o salário é bizonhamente maior né. 52 milhões contra 26 aqui do Real. E é o Pochettino que está comandando aqui o Ancelotti. Ou renovamos ou vamos para o PSG. Se a gente não renovar automaticamente o jogo vai nos dar um time. E provavelmente vai ser um time horroroso. A gente vai acabar passando raiva nessa bagaça. O que faremos? Muita gente achando que poderia ser um time brasileiro. Mas não é o momento do N11 voltar né. A gente ainda tem que jogar mais uma Copa de 2030 quem sabe. Para depois voltar ao futebol brasileiro. E lá de certa forma o Corinthians está no drama ainda maior. Apesar de subir agora para a 19ª. Eles estavam na lanterna no último jogo. Na última rodada. Que loucura mano. O Botafogo está comandando. Está na liderança. Lá está chegando né. Já passou. Aliás passou 23 rodadas. Já passou da metade. Mas louco que na Copa do Brasil o Flamengo perdeu goleado pelo Fluminense. 5x1 para o Tricolor. Chegou a hora da gente decidir realmente cara. Ou vai Real Madrid ou vai PSG. Ou vai um time aleatório com o fim do nosso contrato. Aí mano. Vocês decidem. Comenta aí. Comenta. Vota muito hein. Vota muito. Me siga lá no Instagram. Provavelmente vai ter uma enquete para definir o nosso futuro. Real Madrid, PSG ou outro clube. Tamo junto. E até a próxima.